A Medellín de 1990 era uma cidade conflagrada, de extrema violência, de espetacularização da violência. Era comum, por vezes, narcotraficantes saírem desfilando com motos, com corpos sendo arrastados, esquartejados, jogando bota com a cabeça das pessoas. Isso dos narcotraficantes, processo também da guerra civil. E os artistas que pensaram em um outro caminho para Medellín, eles são filhos dessa enorme confusão. Era um morticínio constante. Imaginem, 30, 40 pessoas sendo assassinadas diariamente numa cidade do tamanho da cidade de Belo Horizonte. Imaginem o impacto disso na vida cotidiana das pessoas. Além de decidirem fazer festival de poesia e de ocupar os bairros e as favelas e os morros de Medellín, as costas dos morros, com arte, com música, eles decidiram também fazer um programa de televisão. Arriba, me barre. Meu bairro, acima. Em Medellín, ela é toda cercada por morros, então as populações pobres das comunas, elas se dão aqui, nos bairros de acima. Mas também o nome do programa de televisão queria dizer Nosso Bairro para Acima, mostrando os talentos encontrados em cada lugar, a criatividade, a colaboração das pessoas. Isso foi muito significativo. Esse foi um programa que durou 25 anos e ele tinha o objetivo de estabelecer uma comunicação com as pessoas. Ele foi criado por pessoas que fizeram história na cidade e ainda fazem. Um deles foi o secretário de cultura cidadã e depois de desenvolvimento social em Medellín, Jorge Melguizo. Por vezes ele vem ao Brasil e quem quiser pesquise mais sobre ele, que ele tem muito a nos apresentar. Eu queria passar aqui e contar uma pequena história, um pequeno momento, que aconteceu com o programa Arriba, me barre. O Jorge Melguizo era entrevistador no programa e em uma das matérias ele foi a uma região totalmente controlada pelo tráfico. Aí ele encontra um jovem, encapuzado, com um fuzil e vai entrevistar. O jovem olha direto para a câmera e tira o capuz. E aí ele diz... Eu tenho 18 anos e já fiz todas as coisas más que se possa imaginar. Mas não quero ser assim. Quero que minha mãe sinta orgulho de mim. Quero casar, quero ter filhos. Quero que eles cresçam em uma cidade boa, em uma casa simples, mas limpa. Em uma escola bonita, que tenha um campo para jogar, que tenha um jardim para brincar. Que vejam coisas bonitas e que sejam bem tratados na cidade que será deles. É o que desejo para Medellín e para meus filhos. Meses depois, o Melguizo, quando estava entrando no estúdio do programa de televisão Arriba Mi Barrio, ele é interpelado por uma senhora. Uma senhora sofrida, enrugada. E ela faz um pedido para ele, de que ele repetisse aquela matéria. Passasse para que a cidade toda visse aquela matéria de novo. Aquela entrevista foi a imagem mais bonita de meu filho em toda a vida dele. Ontem, ele foi assassinado, tirado de um ônibus, enquanto procurava emprego. Quero que as pessoas vejam meu filho desejando o bem para os filhos delas, pois ele não teve tempo para regalar-me netos. Essa é a história da América Latina. Essa era a história de Medellín. Mas ela não é diferente do que acontece aqui no Brasil. E o que essas pessoas fizeram, seja o jornalista Jorge Melguizo, seja Fernando Gorno, foi decidir enfrentar a violência com muita coragem. Mais coragem até do que daqueles que tentam responder à violência com mais violência e com armas. Não. Eles deixaram as armas de lá. E usaram a arte como sua força. O Jorge era também membro do Sindicato dos Jornalistas de Medellín e participava da Comissão de Direitos Humanos. Era um jovem de 25, 27 anos de idade, não muito além disso. Como muitos que estavam naquele processo. Mas era uma fase em que, durante uma semana, houve uma semana em Medellín, em que na segunda-feira foi assassinado o presidente do Sindicato dos Professores. Na quarta-feira, no cortejo para o enterro do presidente do Sindicato dos Professores, havia 30 mil pessoas. E eles ficam sabendo que o presidente e o vice da Comissão de Direitos Humanos de Medellín haviam sido assassinados naquele mesmo momento. Na sexta-feira, a Comissão de Direitos Humanos de Medellín é invadida e ocupada. Imagina, era uma situação em que as pessoas de Medellín só se encontravam nos velórios, nos cemitérios. Alguns meses depois desse episódio, o Jorge e outros jornalistas amigos deles são chamados pelo prefeito da cidade. E o prefeito apresenta para eles uma carta em que diz que eles estavam sendo ameaçados de morte e que aquela já era a segunda ameaça que ele tinha ciência. Daí, ele oferece a escolta de policiais municipais de Medellín. Os jornalistas, eles se entrerolam, agradecem o alerta do prefeito, mas abrem mão dos seguranças da prefeitura. Até porque eles sabiam que os seguranças da prefeitura estavam envolvidos com os milicianos de Medellín. Esse fenômeno de miliciano, ele envolve mesmo essa promiscuidade entre crime organizado e a polícia do Estado. Era assim em Medellín, é assim no Brasil também. Aí, na sequência, eles foram procurar o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos da cidade de Medellín, que era Luiz Fernando Velez. Lembra até o sobrenome de um ex-ministro da educação aqui do Brasil, que ficou muito pouco tempo. Mas o Luiz Fernando Velez era um catedrático de direito, antropólogo, uma pessoa muito respeitada na cidade. E eu vou ler um trecho do discurso de posse dele para que a gente veja como que em Medellín eles resolveram enfrentar a violência com coragem e como eles chegaram a esse resultado de reduzir em 95% o índice de violência na cidade em 20 anos. Aqui o discurso de posse dele. Mesmo aqueles que desrespeitam direitos humanos também têm direitos e não podem ser atropelados, pois a ferocidade de seus comportamentos parece denotar seu afã ensandecido por renunciar a essa dignidade. Como alternativo, proponho exercitar com toda ponderação, equanimidade e retidão a mais serena e severa vigilância sobre todos os atos que possam significar a quebra do direito alheio. Era assim que agia o presidente da Comissão de Direitos Humanos da cidade e que tinha um status para além da sociedade civil. Ela envolvia uma intervenção na cidade. Os jornalistas, então, eles foram conversar com o Canan, colocaram o problema da ameaça de morte que eles estavam tendo em relação aos narcotraficantes e eles se surpreendem com a resposta que ele dá de imediato. Ele diz, fujam! Sim, fujam! Deixem clara a fuga de vocês. Deixem clara que vocês saíram do sindicato e de todas as suas atividades para que não mais os molestem. É claro, eram todos jornalistas jovens e a reação deles foram, mas fugir é para culpar os covardes? E ele responde, sim, mas a minha missão aqui é preservar a vida de jovens como vocês para a reconstrução de Medellín que vai acontecer no futuro. Mas aí eles perguntam, mas o senhor sofre mais perigo que nós? Por que o senhor também não foge? E ainda mais que tenha uma posição de muito mais insegurança, de muito maior responsabilidade. Aí ele responde, estou aqui porque é meu dever salvar os jovens que salvarão a nossa cidade e o nosso país. No dia seguinte, a 17 de dezembro de 1987, Luiz Fernando de Velez, presidente da Comissão de Direitos Humanos da cidade de Medellín, é assassinado na porta da sua casa, na frente dos seus filhos. Mas isso não foi suficiente para que aqueles jovens desistissem. Eles seguiram com o seu programa de televisão, como outros artistas, seguiram com os seus trabalhos. Ouvindo tiroteios e fuzilarias, se encontrando nos cemitérios, eles puseram as bandeiras a meio pau e buscaram um novo sentido para a vida. A CIDADE NO BRASIL